Vamos aproveitar também para falar um pouco sobre os efeitos do álcool no cérebro. E você sabe que de homem para mulher tem efeito diferente também, né? Doutor Leandro Telles, mais uma vez com a gente, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Cátia? Bem, você. Tudo ótimo. E na novela Em Família, a gente tem alguns casos, algumas personagens que sofrem com o álcool. Vamos ver? Vamos lá. O alcoolismo atinge 5,8 milhões de pessoas no país. E em muitos casos, o vício é uma escapatória dos problemas. O álcool age em vários neurotransmissores do cérebro, dando uma sensação de prazer. No entanto, uma noite de excessos pode causar situações embaraçosas. Além, é claro, de uma baita dor de cabeça no dia seguinte. E não é de hoje também que a arte imita a vida. Manuel Carlos, por exemplo, escreveu diversas histórias sobre como o álcool é devastador na vida das pessoas. Com personagens como Orestes, interpretado por Paulo José em Por Amor. E agora na novela Em Família, Felipe, Thiago Mendonça, Branca, interpretada por Ângela Vieira, e Viriato, Antônio Petrin, que por conta de seus dramas pessoais, se afogam cada vez mais na bebida. No entanto, nem tudo acaba bem como na ficção. É o caso de alguns famosos como Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Whitney Houston, Mel Gibson e Amy Winehouse. Sem falar no brasileiro Maurício Matar, que no ano passado saiu carregado de uma boate, após uma noite inteira de bebedeira. É sabido que tudo em excesso faz mal, até água. Não há problema nenhum em tomar alguns goles de vinho, cerveja ou qualquer outro drink. A preocupação maior é quando a ocasião vira um hábito. Mas eu acho que o mais sério dessa história é que muitas vezes a pessoa que é alcoolista não faz ideia que seja, acha que bebe socialmente. Qual é o limite para as pessoas entenderem, doutor Leandro, do que é o normal de uma pessoa ingerir de álcool e o que já é CD? Essa pergunta é muito difícil de responder, porque tem variações, né? Tem pessoas que às vezes com poucas quantidades acabam perdendo um pouco a noção e cronicamente tem pessoas que são mais sensíveis a algumas doenças e outras que são mais resistentes. Agora, de modo geral, para não escapar muito da pergunta, uma dose por dia é o limite para uma mulher, duas doses por dia para um homem, acima disso já é uma doença. Agora, outra coisa que muita gente acha que não é alcoolismo, aquela pessoa que não bebe diariamente, mas vem em uma festa e bebe um monte, né? E sai carregado. Então essa bebedeira, ela é definida pela OMS como cinco doses para um homem ou quatro doses para a mulher. Uma dose, o que é uma dose? Uma dose é uma latinha de cerveja ou 30, 40 ml de um destilado mais forte ou uma taça de vinho. Então tem que tomar muito cuidado. Não tem, na verdade, uma quantidade segura. Por isso que o álcool é uma droga. Então o álcool é uma droga disfarçada, socialmente aceita, legalizada, mas é uma droga porque não tem limite seguro para ninguém. Mas a mulher sofre um efeito completamente diferente no corpo do álcool do que o homem, né? A mulher é mais sensível ao álcool em todos os aspectos, no uso agudo, no uso crônico, nas lesões hepáticas. Então a mulher é muito mais sensível. O metabolismo dela é mais complicado, o fígado consegue depurar menos. Geralmente ela é menor, né? Então o tempo para a embriaguez leve é menor. A questão emocional envolvida com o consumo do álcool é diferente. Então hoje em dia a gente tem um aumento da incidência da mulher bebendo. E cada vez mais cedo, né? E que nem eu te falei, às vezes não é que bebe todo dia. Trabalha normal, aí chega num happy hour, numa festa, bebe uma quantidade. E hoje em dia a gente está vendo que esses bebedores eventuais, que exageram uma ou outra vez durante o semestre, são até mais doentes do que os que bebem menor dose diariamente. Todos os dias? É, porque quando você bebe uma bebedeira, você tem risco de violência, acidentes, gravidez indesejada, DSTs, né? Além de todos os problemas do estômago, do fígado, do pâncreas e do cérebro que a gente vai mostrar hoje. Mas o... eu ia falar um engraçado, né? O termo certo triste, na verdade. É que a gente vê algumas ocasiões como o carnaval agora, que as pessoas acham que carnaval é permitido tudo. Você pode encher a cara todos os dias, cair bêbado na sarjeta, que ninguém vai se importar. E não é bem por aí, né? É a questão do socialmente aceito. Então a gente tem essa coisa da mídia, das propagandas de televisão, então a pessoa só mostra o lado bom, né? E a droga, ela tem um lado que não é bom, mas ela tem um lado positivo inicialmente, é como se fosse um agiota. Você tem um problema, o agiota vai lá e te empresta o dinheiro. Então a droga, ela te empresta isso. A droga, ela te dá o prazer inicial, te socializa, diminui a sua ansiedade. Então ela te dá alguma coisa, mas depois o preço que ela te cobra é um preço muito alto. Por quê? Porque ninguém sabe quem que vai se viciar ou não, quem ficará dependente ou não, quem vai evoluir para cirrose ou não, quem vai ter demência por álcool ou não. Quando você faz a escolha, você não sabe se você é o escolhido. Então é uma roleta russa. Mas e hereditariedade? Quer dizer, se eu tenho casos de alcoolistas na minha família, eu não tenho uma tendência maior a sofrer do mesmo mal? Se você não tem história familiar, muito mais. Então é uma questão genética, não só com álcool, como qualquer abuso. Qualquer outra droga, né? Então tem pessoas que tem uma susceptibilidade maior a ter abusos de qualquer droga, incluindo o álcool. Agora também, se sua vida tem muitos altos e baixos, se você está passando por problemas emocionais, se você busca ajuda no álcool, a sua chance de ficar viciado é maior. Então tudo isso é importante avaliar. Por que buscar o álcool? Qual é a justificativa do consumo? Tem muita gente, por exemplo, que trata insônia com álcool. Trata ansiedade com álcool. Aí vai trocar uma doença mais leve. Por outra pior? Muito pior. Então não é um bom negócio, não. Aqui a gente tem algumas fases do álcool para você entender. Então álcool numa fase 1. Isso aqui seria quanto de bebida? Isso aqui é uma embriaguez leve. Uma, duas doses, depende da pessoa. Lembrando, quem é mais magro, sente mais. Quem está com o estômago vazio, sente mais. Quem bebe mais rapidamente, sente mais. Então importa o teor alcoólico, a quantidade. Agora importa o sexo, a idade, se o estômago está cheio ou não e a velocidade. Que uma embriaguez leve? Uma leve tontura. O pessoal fala, subiu, subiu a cabeça. A pessoa sente uma leve tontura. Ela tem uma redução da ansiedade. E aqui está o primeiro problema. A pessoa quer chegar num local e ter a timidez, quer se socializar. Então ele trata aquela tensão com o álcool. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Então ele melhora essa ansiedade. Só que logo depois a gente vai ver que as outras fases são muito graves. Melhoram, né? Melhora a sua sociabilidade. O que é bom e ruim. É bom porque você pode fazer mais amigos. É ruim porque você pode fazer péssimos amigos. E você fica, na verdade, dependente disso. Também. Porque a primeira vez que você... É igual remédio para disfunção erétil. Então. A pessoa usa e aí funciona melhor numa situação. De repente ela passa a ter uma dependência psíquica inicial. Nem é química nessa fase. Para alguns vai ser química. Mas já é uma dependência psíquica. Traz um relaxamento. E traz uma sensação de prazer. E toda droga faz isso. Ah, porque senão que sentido tem? Alguém tem... Alguém é viciado em matelar o dedinho? Ninguém. Ninguém. Porque aquele negócio só dói, é terrível. Então toda droga, ela atua num neurotransmissão chamado dopamina. Então você ativa o mecanismo de prazer. Então a pessoa toma e se sente bem. Às vezes a pessoa não gosta do gosto. Mas ela sente um prazer. E aí ela... De repente o cérebro começa a mudar e aí a pessoa realmente fica viciada. Aqui é a fase 2. A pessoa continua bebendo. E aí começa... Olha como já não é tão legal quanto a fase 1, né? A fase 1 pra fase 2 ela é rápida. A pessoa nem percebe essa mudança. A primeira coisa que ela se altera é a crítica. O lobo frontal, aquilo que nos torna inteligente, capacitado, crítico, ele desliga. Então a primeira coisa que para é a crítica. Então a gente fica com a crítica alterada, o juízo, né? Então a gente fica, ó, impulsivo, faz coisa sem pensar. A pessoa que bebe, ela fica com uma impulsividade logo na fase 2. Mas quem já tem um grau de impulsividade maior ou de agressividade, isso acaba se ampliando, né? Amplia na hora. Então a pessoa pode ficar extremamente violenta. Pra você ter uma ideia, 50% dos homicídios tem álcool envolvido. 30% das violências sexuais tem o álcool envolvido. Acidente de carro... Aquilo que a pessoa não tinha coragem de fazer com a bebida ela faz, né? Ela faz. Então, DST, porque você faz escolha ruim. Você acaba tendo relação com a pessoa que você não teria, sem proteção, né? Então, impulsividade, alteração da crítica, isso já é um efeito colateral do álcool. Fase aguda, hein? Alteração do humor. Quem já teve ao lado de alguém embriagado sabe disso. A pessoa fica, às vezes, melancólica, deprimida ou extremamente eufórica. E aí tem variações. O álcool é meio imprevisível, que vai ocorrer em cada... Pode ficar chorosa, pode achar que é amigo de todo mundo. E aí depois vai pagar o preço no dia seguinte, né? Já falamos da agressividade. Sim, que pode aumentar. Onde é um mix de impulsividade com alteração de crítica. Alteração da coordenação motora. A pessoa fica estabanada. Ela tropeça aqui, ali, derruba. Ela vai manipular uma faca, um equipamento ou um carro e aqui vai ter problema. E ela não se percebe assim. Ela acha que está normal, né? Porque, olha, a crítica está alterada. Então, ela acha que pode dirigir um veículo, né? E não pode. Não pode. Por isso que essas novas leis com tolerância a zero, colocando o policial como leitor do sintoma e não o bafômetro, pelaquela questão jurídica da pessoa não soprar o raio do bafômetro. Quando você olha para a pessoa, você sabe como é que está alcoolizado. É o bafo, né? O bafo, o cheiro, o jeito. Então, mas é engraçado, porque quem bebe não sente o cheiro do outro normalmente. Os poros começam a exalar cheiro de bebida. Eu que não bebo, eu sinto cheiro. Eu falava para os meus filhos, abriam a porta, você, onde saiu, você bebeu? Não, mãe, como não está cheirando? A gente que não bebe, sente o cheiro de quem bebe? O hálito, o suor, é totalmente alterado, porque o álcool é depurado pelo fígado, mas ele também é um pouco eliminado na saliva e no suor. Então, a coordenação motora começa a ficar alterada progressivamente, até a pessoa perder a capacidade de deambular, de andar. Então, ela disse que a pessoa caiu de bêbado, que já é a fase mais avançada que o risco de vida. Tempo de reação e reflexos lentos. Isso é muito comum. Você pergunta, ele demora para responder. Acontece alguma coisa, ele demora para se esquivar. Imagina dirigindo. Não, então, porque às vezes está dirigindo, está tudo bem, mas de repente aparece uma criança, um farol quebra, surge um outro imprudente de algum lado, e a vontade de reflexo está alterada. Então, é inconcebível qualquer tipo de consumo de álcool com direção, porque é uma arma fatal. Percepção alterada também. Isso é interessante. Essa aqui já depende do lobo parietal, um pouco mais para trás. Quem bebe, a visão, ele não sabe mais a distância, por isso que ele acha que às vezes dá para pisar e cai, por exemplo. De altura. Ele erra a altura, erra a distância. O pessoal até brinca, acha a pessoa que não é tão bonita, mais bonita, então faz escolhas inadequadas. A visão está alterada, o tato, o cheiro, o paladar. Olha como o cérebro é todo imerso, do lobo frontal ao parietal, à parte visual. O cerebelo, que é um órgão que fica aqui atrás, que é responsável, fica aqui na parte de trás, próximo da luca, pela coordenação, também é cometido. Então, o cérebro fica tudo embebido. Tudo isso na fase 2 já? Fase 2. Na 3, então. Essa fase 2 depende da pessoa, mas isso aqui pode ser assim, 4 doses numa mulher, 5 doses num homem, e 5 doses, são 5 latinhas de cerveja. Isso, a gente vê pessoas que bebem num nível até acima disso. Que hora que é verdade. E fala alterada e marcha dificultosa, como você disse. Cambaleando e falando de forma empastada, né? Embolada, né? Aquela folha embolada. Fase 3, sonolência intensa. Aqui ele mostra quem ele é o álcool, né? Porque ele chega nas camadas mais profundas do cérebro, e ele mostra que ele nunca foi um estimulante. Quem busca ficar mais expansivo, busca a substância totalmente inadequada. Errada, né? Porque ele é um depressor. Você vai evoluir com uma franca sonolência, às vezes não consegue nem abrir os olhos, desorganização mental. Não rachocina direito. Não sabe onde você tá. E aí naqueles happy hours, aí que você vê o cara fazendo besteira com o superior, com o presidente da empresa. Isso fica a dica. Ninguém esquece nunca, viu? Porque isso é depois do que justifica aquela ressaca moral que a gente fala. Quando você passa a embriaguez e fala, o que eu fiz, né? Você tem uma fala absolutamente não compreensível, incapacidade de ficar de pé. Aqui você já passou e muito da hora de parar, de cessar o consumo. E aí por fim, olha, o como alcoólico, onde a pessoa não acorda com estímulo, não abre o olho. Se a pessoa vomitar nessa hora, ela não consegue proteger. Vai tudo pro pulmão e é uma causa importante de óbito. Então, o álcool em doses altas, ele é uma substância fatal, né? Leva ao óbito progressivo. Agora, nesse item como alcoólico, a gente tem que ficar atento, ainda mais você que é pai, você que é mãe, essas festinhas baladinhas de adolescentes. E que muitas vezes até festinha que os adolescentes estão em casa mesmo. Os pais saem, alguns pais também permitem bebida dentro de casa. A gente cansa de ficar sabendo de histórias de jovens menores de idade que entram em coma alcoólico com isso. Entra sim. Isso é terrível? Então, os hospitais, se você pegar um hospital numa época de carnaval ou fim de ano, o que chega de jovem embriagado, não chega ao óbito porque sempre alguém acorda. Mas se depender só da pessoa, ela morre por álcool. Mas o que eu já acho um absurdo, tem baladas na barra afunda e tudo mais, você já fica a ambulância na porta. Você fala, gente, já esperando. Então, já sabe que isso vai acontecer? Porque se você tem uma ambulância na porta, você sabe o que vai rolar, então? Aí a pessoa às vezes fala assim, olha, mas a pessoa não chega aqui porque ela percebe antes. Não percebe. A fase 1 leva à fase 2 e a fase 2 leva à fase 3 progressivamente. A pessoa não interrompe. Fala em adolescência. Mas o adolescente não está com o cérebro formado, mas o corpo formado da forma correta, como um adulto ainda, essas fases podem se antecipar muito mais rápido, não pode? E muito. Por isso que é absolutamente ilegal, isso pela lei, abaixo dos 18 anos. Infelizmente, isso não é respeitado. Adolescentes brasileiros... Nem dentro das casas. Geralmente, o pessoal aprende a beber bebendo em casa. Dos adolescentes, mais da metade já provaram álcool. Um terço bebe regularmente. E a idade de início dos alcoólatras é em torno de 12 anos. 12? É muito novinho. A gente vê escola, cursinho, um boteco, um bar aberto do lado, ao lado, né? Então a gente vê isso. Em casa, a gente vê que não há uma restrição, não é nem o gole. Eu digo que quando eu falo consumo, já é de uma dose pra cima, né? Então, realmente, o jovem, ele é o ponto, o calcanhar de Aquiles dessa situação. Porque é lá que ele aprende, lá que ele desenvolve o hábito. E aí, depois, gente, é difícil de se controlar. Porque a gente está falando num vício. A gente não está falando de, ah, bebe hoje, amanhã tudo bem. Cada vez que a pessoa percebe que ela precisa dessa muleta, é atrás dela que ela vai, né? Então, aí é a fase mais complicada, que é a dependência química e psíquica. A pessoa busca. Se ela não bebe, ela se sente mal. Falta alguma coisa. Agora, imagina isso diariamente. Não, não é possível. Pessoas que têm a personalidade que oscila, né? Fora os problemas graves na saúde que o álcool... Aqui, esse slide é uma unidade muito importante. Então, a primeira coisa, quem bebe excessivamente, seja assim doses altas eventuais ou doses regulares, doenças clínicas, doença hepática, todo mundo fala, né? Cirrose, hepatite alcoólica, câncer de fígado, doença cardíaca, isso ninguém lembra. Mas o álcool, a pessoa até fala, não, mas o álcool faz bem para o coração. Não. Alguns trabalhos falaram que doses pequenas podem melhorar um pouquinho o perfil do colesterol, mas doses altas e crônicas levam à insuficiência cardíaca, arritmias. O pâncreas, né? Aquele que produz nossas enzimas de digestão, a insulina também, ele pode dar pancreatite crônica. Puxando para o nosso lado a parte neurológica, o cérebro martelado pelo álcool, ele gera atrofia, ele fica pequenininho, dá demência por álcool. Ele perde criatividade e isso é irreversível. Mas é verdade que matam alguns neurônios também? Mata. Isso não tem como depois você se recuperar e rever até a situação. Então, cronicamente, você tem uma atrofia, o cérebro vai ficando pequenininho, como se fosse uma cirrose no cérebro. Tem demências causadas pelo álcool de longa data. Uma série de artistas, quando vai estudar a vida dele, ele entra no alcoolismo e cessa a criatividade. Autores, pintores, então está relacionado diretamente. A medula também sofre e o nervo também. O álcool, ele agride o neurônio diretamente, mas também indireto. Porque quem bebe bate mais a cabeça. Quem bebe come mal, é desnutrido, não tem acesso a vitamina B1, B3, B6, B2. Isso tudo vai contribuindo para problemas degenerativos, né? A pessoa vai degenerando como um todo. O indivíduo vai sendo destruído e a família ao redor vai sendo destruída junto. Porque a parte social, a parte financeira, a parte estrutural, familiar e de redes vai sendo destruído automaticamente junto com a parte física e clínica. Você fala aqui em problemas psíquicos. Quais, por exemplo? Quer dizer, tendência familiar a alguns problemas? Isso se acentua ou não? Não, o álcool pode acentuar ou até iniciar uma tendência que a pessoa não tinha. Por exemplo, depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, suicídio, o álcool ele leva ao suicídio, né? Já que você também fica assim, aquele crivo de posso ou não posso fazer, devo ou não devo fazer isso? Exatamente. Naquela fase 2 que a gente mostrou. Porque aqui a pessoa quando está já viciada, ela também começa a ter muita frustração. Ela tem culpa, nossa, eu destruí a minha vida. Por isso que antes de você atirar a primeira pedra, é importante entender que você está diante nesta fase de uma pessoa doente. que precisa não de críticas, mas sim de suporte. Suporte familiar, suporte médico. Problemas psíquicos são muito comuns. Até depressões graves, né? E até quadros de suicídio. Um quarto dos suicídios tem o álcool envolvido na sua efetivação, né? Dissociação completa da família. E aí precisa de ajuda ao paciente e precisa de muita ajuda ao familiar. Porque é muito difícil para o familiar lidar com recaídas, com sintomas de abstinência. Mas quando crianças acompanham o pai alcoólatra, isso também pode influenciar no futuro dessa criança, né? Pode. Pode influenciar na visão do que ele tem do pai e pode levá-la tanto a se aproximar desse modelo, como a se afastar. Aí tem esses dois modelinhos, vai. Olha o pessoal e fala, nossa, eu passei tão mal a minha infância, se há uma maturidade para isso, que eu quero o álcool distante da minha vida. Ou então passa a ser normal e a criança passa a fazer a mesma coisa. Exatamente. E isso que a gente falou em segundo é o mais comum e o mais grave. Quando o pai é o modelo, o espelho. Se ele podia, se ele conseguia, eu posso, né? E às vezes a pessoa quando percebe a dissociação do pai, ele já entrou no álcool. Então a gente tem famílias que tem várias gerações de alcoólatras no mesmo seio familiar. E aqui a violência que a gente vê que tem aumentado, você disse muito bem. Por quê? Porque até a gente percebe o uso excessivo de álcool desde cedo. Não tem cedo de idade só não, desde manhã cedinho. Desde manhã cedo. Então a pessoa que é viciada, ela muda o hábito. Ela às vezes acorda para não passar mal e já bebe. A gente vê na novela, o médico lá, que ele já começa a beber cedo. Dez da manhã, todo mundo vai tomar café e ele vai beber para não ter sintomas de abstinência. Outra coisa, o cara quando está dependente, ele não busca mais o sabor do álcool. Ele vai e bebe rapidinho. Não quer nem saber do sabor. Ele quer a substância. O cérebro pedindo a substância. Olha aqui esse exemplo. Isso aqui é uma foto, não é um desenho. Aqui é um cérebro normal. O cérebro normal, como ele é cheinho, ele tem poucas ranhuras. Aqui é um cérebro com atrofia. Ele fica oco, literalmente. Olha como ele é menor, ele é cheio de ranhuras. Isso aqui não serve para nada, esses cânions aqui. Isso aqui não traz função. Então o cérebro fica menor e ele fica pior em termos de função. Ele atrofia? Ele hidrata? Acontece o que? Ou perde a massa? Aqui ele perde massa. Perde neurônios, perde conexões. Ele fica simples. Então esse é fruto de anos e anos, às vezes décadas de álcool. Não é todo mundo, obviamente, porque tem pessoas que são mais resistentes. Mas como que a gente sabe se a gente vai chegar nessa? A melhor coisa é a gente não entrar. Essa é a roleta. É esse o óbvio que você está colocando em risco quando você aceita esse comportamento. É isso. Agora é bom a gente lembrar também, né gente? A gente está falando assim, ah, leva muito tempo para algumas pessoas. Se você começa cada vez mais cedo, adolescente, seu corpo não estava nem preparado para a droga, a droga traz um efeito ainda mais severo. Pode ser que você chegue a uma debilidade dessa muito antes do que a outra pessoa chegaria, né? Muito antes. E outra coisa que muita gente fala assim, eu vou bebendo e depois eu paro. Então isso já é um traço da dependência, achar que a qualquer momento você para, né? Então na verdade a droga, ela controla o seu cérebro. O órgão que é controlado é aqui. A pessoa com 40, 50, 60 anos e hoje a gente tem aumento nas mulheres e nos idosos. Hoje a gente tem muito idoso acima dos 60 anos entrando no álcool. Por quê? Por ociosidade, por às vezes falta de motivação. Ai gente, vai fazer um trabalho voluntário. Vai buscar o álcool. Então todas as estatísticas hoje mostram o aumento nas mulheres. Infelizmente nos jovens e na terceira idade. E muitas vezes a pessoa não reconhece. Porque a pessoa acha assim que é depressão, que é demência. E a pessoa nem em casa, nem o médico pergunta, para achar que vai ofender o idoso, não pergunta se o idoso está bebendo. Mas é comum em toda a faixa etária. Olha, lembre-se do seguinte, o problema não é você receber um diagnóstico. É você deixar de ter esse diagnóstico o quanto antes. Às vezes as pessoas têm problemas com isso, em receber um diagnóstico, seja uma doença, como é o alcoolismo. Então é melhor você levar seu familiar para o médico, para o médico saber qual o problema e depois qual a melhor forma de tratá-lo. Porque não é só tirar a droga também de uma hora para a outra, né doutor? Não. O ideal primeiro é sempre prevenção. Então cuidar da nossa família desde pequenininho, discutir legislação de propaganda, aonde que vai vender, até que horas. Comercial de bebida alcoólica só tem mulher bonita e gostosa, você já viu? É. E aí no finalzinho a gente coloca uma mensagem. Elas não ficam caídas na sarjeta, né? Então, igual o cigarro, por exemplo, que foi obrigado a colocar fotos do efeito tardio e grave do cigarro. O tipo de taxação que tem que ter essas bebidas, porque o custo é baixo, o acesso... Padaria aqui no Brasil vende bebida alcoólica, o que é um absurdo. É verdade. Então é importante a prevenção, reconhecimento precoce, né? E aí tem que tratar ali, tratar com o médico, tá? Médico, psicólogo, família, apoio para o paciente e para o familiar, né? É só assim que é possível. O tratamento não é de um dia para o outro, não. Ele é crônico, é o que você falou. Não é só estralar o dedo e falar, ah, faz mal, para de tomar. E uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Sempre em risco. Por isso que a gente tem aqueles alcoólicos anônimos que sempre falam, né? É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Então o alcoolismo é uma doença teórica, tecnicamente incurável, porque vai perseguir sempre o paciente o risco do abuso. Tomou um gole e você volta de onde você parou. Então é fundamental que você mantenha uma vigilância contínua, né? Olha, no site do Dr. Leandro Teles, você tem outras informações também bem legais, não só sobre esse assunto, mas sobre outros tantos. Pode acessar leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. No Facebook. No Facebook a gente tem uma fanpage, né? Que é o Neurologista Leandro Teles. Lá a gente pode responder perguntas, até sugestões de palcas, né? Legal, está ótimo. Então no Facebook a gente me coloca à disposição agora à tarde para responder as perguntas dos seus telespectadores. Agora não esqueça, gente. Por mais que você ache que é normal beber, passou daquela ingestão que o Dr. Leandro disse, de uma pequena dose por dia, ou eventualmente, uma vez por semana, ele literalmente enche a cara, é sinal de perigo, né? Perigo. É um sinal vermelho, não roxo. Obrigada, viu? Boa semana. Tchau, tchau.